Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Começou hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. O evento conta com a participação de mais de 800 marcas expositoras nacionais e internacionais e deve reunir cerca de 150 mil visitantes até o dia 3 de maio. A expectativa é movimentar R$ 3 bilhões em negócios. Durante a abertura, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que a Índia abriu mercado para o frango brasileiro. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou medidas para incrementar o setor, como crédito de R$ 1 bilhão para o seguro rural. Eu quero, na verdade, resumindo numa simples frase, é não atrapalhar quem produz. Nós queremos e estamos tirando o estado do cangote daqueles que produzem, daqueles que investem e dos grandes empreendedores. E o agronegócio, a agropecuária, é um dos setores que está dando certo desde há muito. E nós devemos valorizar quem trabalha nessa área. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje de manhã que não será criado nenhum novo imposto para as igrejas. Essa informação não procede. Em nosso governo, nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas. que além de terem um excelente trabalho social prestado a toda a comunidade, reclamam eles, em parte com razão, no meu entendimento, que há uma bitributação nessa área. Então, bem claro, não haverá um novo imposto para as igrejas. O nosso assunto agora é a Operação Acolhida. Uma nova tropa foi enviada ao estado de Roraima para ajudar no recebimento dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira. Da nossa redação em São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. 450 militares do Comando Militar do Sudeste embarcaram para Roraima na manhã desta segunda-feira, na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Eles vão participar da Operação Acolhida na fronteira do Brasil com a Venezuela. O quinto contingente da Força-Tarefa Humanitária passará três meses em Boa Vista e Pacaraima, acolhendo imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. No domingo, os militares participaram de uma cerimônia de despedida com a presença do Comandante Militar do Sudeste, General de Exército Luiz Eduardo Ramos. A Operação Acolhida acontece desde 2018 e é decorrente do fluxo migratório provocado pela crise humanitária da Venezuela. Mais de 100 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira com o Brasil. De São Paulo, Ricardo Ferraz. E o Governo Agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Acompanhe a gente também se vê no Brasil.